E aí Fala galera que sempre nos acompanha ao vivo aqui no pezinho da conversa do Instagram Tranquilo, boa noite, novo de loja Domingão de Páscoa aí 1915 Deixa eu ver quem tá chegando aqui no pezinho da conversa A Cláudia Serra Andrade, o Igor Rafael, a Dantas Moura tá por aqui Didi Agaraújo, Fernanda FCC Faero 100, vai tá em Caldinho Brasília, acho que é dia 16 ou é 17 agora de maio meu patrão Jefferson Fernandes, Cristiano Castro chegando por aqui Pois é galera, sabadão de Páscoa, primeiramente uma feliz Páscoa pra todos vocês Que hoje seja um dia de muita luz, já tá terminando o domingo Mas ainda vale aqui os votos Que seja um dia de muita luz, muita renovação Sua semana comece maravilhosamente bem Domingão também aí de campeonato De campeões estaduais, no meu Pernambuco, aqui no meu Pernambuco O Esporte Clube do Recife São Paulo foi o Corinthians Nos outros estados aí, quem tiver comemorando também Hoje também, dia 21 de abril É o dia que se comemora O dia do policial civil e do policial militar Forte abraço aí pros guerreiros da polícia civil e da polícia militar de todo o país Mas vamos lá, que o tema da live de hoje são os 5 erros mais comuns Mais corriqueiros nas peças de direito penal na segunda fase de exame de ordem E eu separei aqui, eu tava desde a semana passada Doido pra fazer essa live Porque quando vai chegando perto da prova Quando vai chegando mais próximo da prova da segunda fase Principalmente quando lá no JUS 21 Nós fazemos os 4 simulados com correção individualizada E o quarto simulado, o pessoal tem até hoje, tá? Você que não mandou ainda, o quarto simulado com correção individualizada É até hoje 23 horas, o horário de Brasília, pra você enviar Mas eu já vi muitos dos simulados número 4 Dei uma analisada no primeiro, no segundo, no terceiro Na época que foram enviados E eu separei os 5 erros mais comuns Que inclusive, desde que eu me entendo por professor de segunda fase Esses erros se repetem E veja, não são nem erros de conteúdo Não são erros de direito material, de direito processual São erros de redação São erros de elaboração da peça prático profissional Que muitas vezes pode ou tirar uma pontuação importante do aluno Ou em casos mais extremos Até tirar o aluno, tirar do aluno A possibilidade de aprovação na segunda fase Porque o cara zera a peça E zerando a peça, ele tá morto Zerando a peça, ele tá lascado Ele não pode, obviamente, se der esse luxo Então eu separei aqui Vou ler pra eu não esquecer Eu separei esses 5 erros Pra gente conversar um pouco E evitar de você incorrer neles E o primeiro erro que eu separei aqui foi Não queira fazer a sua peça Independente de qual seja Resposta, memoriais, apelação, recurso sentido estrito Agrave em execução, revisão criminal As peças de contra-cautela Queixa de crime, defesa preliminar Enfim, não queira fazer a sua peça Como, por exemplo, você aprendeu a fazer no estágio Ou você tá acostumado a fazer Lá no núcleo de prática jurídica da faculdade Por quê? A peça, quando ela é feita Para a prova da segunda fase Ela deve ser feita o mais próximo possível Escute isso que eu tô lhe falando O mais próximo possível O mais parecido possível Com o modelo da FGV Eu sempre digo isso Em quase todas as aulas minhas do Jus21 Eu digo, galera Você pode fazer uma peça de 200 formas diferentes Opa, lá vai eu subindo demais aqui Deixou baixar Pronto Você pode fazer uma peça de 200 formas diferentes E todas elas estarem certas Eu apertei alguma coisa errada aqui Mas já foi aqui Deixa eu só digitar aqui pra vocês Vocês estão me ouvindo aí? Bem, tranquilo? Tá um ok aqui Pronto Fiz alguma coisa errada aqui Pronto Agora eu consegui Eu apertei de algum comando errado aqui Pronto Agora vamos lá Tranquilo Então, pessoal Vocês podem fazer a peça De 20 30 formas diferentes No seu estágio Na sua vida profissional E todas essas formas Vão estar certas Todas essas formas Vão estar corretas Mas na segunda fase da UAB Você tem que se policiar Você tem que tentar fazer a peça O mais aproximado possível Com o modelo Com aquele padrãozinho Com aquela receita de bolo Que a Fundação Getúlio Vargas faz Por quê? A correção da sua prova Mesmo sendo uma prova subjetiva A correção da sua prova É uma correção objetiva Bota isso na sua cabeça O seu corretor Ele não vai ler sua prova interpretando De novo O seu corretor Não vai ler a sua prova interpretando Não ache Que o cara que corrige a prova Da segunda fase penal Ele tem a preocupação De tentar entender O que você escreveu Ele tem a preocupação De tentar compreender O contexto geral Do que você colocou Ou de ir atrás das informações Isso não existe É uma correção Embora feita por uma pessoa É uma correção mecânica É uma correção cara-crachá Lembrando inclusive Que a pessoa que corrige A sua peça Não é a mesma pessoa Que corrige a sua primeira questão Que é diferente Da pessoa que corrige A sua segunda questão E assim sucessivamente Então o cara vai pegar A sua peça aqui Ele vai olhar Para a sua peça Ele vai olhar Para uma tela de computador Colocada de lado assim Onde está o padrão de resposta Ele vai fazer a correção Cara-crachá Se o que tiver lá No padrão de resposta Tiver na sua peça Show de bola Ele vai lhe dar a pontuação Se não tiver Do jeito que está No padrão de resposta Ele não interpreta Ele não procura Ele não vai atrás Ah Giovanni Mas isso é injusto Isso é absurdo A prova não devia ser assim Veja Esse tipo de discussão Vocês não vão ter comigo Eu não posso ajudar vocês Nesse ponto O que eu posso ajudar vocês É mostrar qual é o padrão Que a FGV segue O padrão que a FGV segue É esse Se você fizer a sua prova A sua peça Exatamente de acordo Com esse padrão Eu garanto que você consegue A pontuação devida Então eu tenho certeza Que todos vocês Que estão me assistindo agora Ou já escutaram essa história Ou conhecem alguém Que já vivenciou essa história Do cara chegar e dizer Porra Eu coloquei tudo Que a FGV queria Que colocasse No padrão de resposta E tive lá Três pontos a menos Dois pontos a menos Minha peça nem chegou A ser corrigida Você já escutou essa história Eu escuto essa história Toda prova Toda prova Quando passa a prova O meu direct lota Graças a Deus Os meus alunos Não fazem isso Mas a galera Que não é aluno Do Jus 21 Direct lota Porra PLGG Eu fiz Eu coloquei tudo Que a FGV queria E não me deram a pontuação Por quê? Porque não botou Do jeito que a banca queria Você não fez Na formatação da banca Pessoal Ou você bota isso Na sua cabeça Ou você vai estar Trabalhando contra A sua aprovação A estrutura da peça É aquela que a FGV quer Ou você faz isso Ou você está morto Então não inventa De usar os modelos De peça Que você aprendeu No estágio Não inventa De usar os modelos De peça Que você faz No núcleo De prática jurídica Não inventa De usar os modelos De peça Que você acha certo Na sua vida profissional Eu insisto Você pode fazer Uma peça De 30 Jeitos diferentes E as 30 formas Estarão corretas Mas na FGV Ou você segue Aquela formatação Que a gente dá Na aula Ou você vai ter Uma dificuldade Gigantesca Eu vou lhe dar Só um exemplo Que pode ser Uma besteira Mas você vai ver Como faz diferença Imagina só Uma peça Que é a petição De interposição E as razões recursais De uma peça recursal Sei lá Uma hipótese Uma apelação A apelação Tem uma petição De interposição E ela tem As razões recursais No padrão Da FGV A petição De interposição Fica Na primeira folha As razões recursais Ficam A partir Da segunda folha Esse é o padrão Da FGV Tem aluno Que faz a petição De interposição Numa primeira folha Sobre espaço Aí o cara Já começa A endereçar As razões Nessa primeira folha O corretor Ele não Lê O corretor Ele não vai pontuar O endereçamento Das razões Porque no padrão De resposta dele Na primeira folha Só tem a petição De interposição As razões recursais No padrão De resposta dele Estão no início Da segunda folha Aí você diz assim Ah, Giovanni Mas isso é absurdo Ele devia olhar Devia Mas não olha E aí, por exemplo O Miclo Júnior É bom olhar Os espelhos Das provas anteriores Miclo Os espelhos Das provas anteriores Eles trazem O conteúdo Eu estou falando Do padrão De resposta O padrão De resposta Que a FGV Usa na correção Ela não divulga Ela divulga O conteúdo Que é o que está No espelho O padrão Só com muito tempo De vivência Em exame De ordem Só com muito tempo De vivência Acompanhando as correções É que a gente Entende a lógica Que a Fundação Getúlio Vargas Segue Então eu acho Que o que você Quer falar Aí, Miclo Júnior É sobre os espelhos Que é onde diz Qual é a peça O que é que tem que ter Mas a formatação Que o corretor Da UFGV Usa Ela não divulga Não A gente tem que ralar São 20 anos Que eu trabalho Com isso Justamente Para entender Essa lógica Então se liga Nesse detalhe Não inventa Segue aquele padrão Que eu passo Nas aulas Para vocês Eu vejo Cada modelo De peça Aí do pessoal Dizendo Ah, eu vou fazer Essa peça Na segunda fase A peça é escorreita A peça é perfeita Mas ela não serve Para a segunda fase Se você usar isso Na segunda fase Você está morto Se você usar isso Na segunda fase Você está lascado Beleza? Então se liga Larissa O professor Luiz Carlos Diz que não poderia Fazer na mesma folha Para não perder linha As peças Que o professor Luiz Carlos Dão Não são bipartidas Cuidado Eu estou dando Um exemplo De uma peça Bipartida Eu estou dando Um exemplo De uma petição De interposição E de uma razão Recursal Então se liga Nesse detalhe Até aquela Formataçãozinha De você colocar O endereçamento De você primeiro Arguir a identificação De onde você Colocar o processo Número Essa receita De bolo É a receita Da FGV Por isso que eu digo Não inventa Só existe Uma forma correta De fazer a peça É a forma Da FGV Nem é a minha Nem é a sua É a forma Adotada pela Fundação Getúlio Vargas Segundo erro Mais comum Mais corriqueiro E que lasca Muita gente Endereçamento De peça Não é lugar Para discutir Competência Ou incompetência Do juízo Giovanni Eu não entendi É muito comum As pessoas Pegarem um caso Lá para fazer a peça E perceberem Que o juiz Por exemplo Que designou Que a peça Fosse feita É incompetente De pleno É incompetente Em razão Da matéria É incompetente Por ratione loss Em razão Do local Da infração Ou é incompetente Por qualquer outra questão Porque há uma competência Por prerrogativa De função No caso concreto Enfim Mas acontece demais Nas segundas fases De penal Isso não só em penal Está nas segundas fases Como um todo Mas falando especificamente De penal Acontece demais Do cara Colocar lá na prova Colocar lá no caso concreto Uma incompetência Notória do juízo E aí O aluno acha Que ele quer Que ele tem que mostrar Para o corretor Que ele sabe Qual é o juízo Competente Já endereçando A peça Para o juízo Competente Lembre-se Do que eu acabei De dizer O seu corretor Ele não interpreta O seu corretor Ele não lê Interpretando E traduzindo O que você diz O seu corretor Faz uma correção Cara Crachá Mesmo que o juiz Seja incompetente Ou que o juízo Seja incompetente Enderece Sua peça Para ele Se foi ele Que determinou Que a mesma Fosse feita O local O local Onde você Vai discutir Competência Ou incompetência De juízo É quando Você estiver Arruindo Preliminares É quando Você estiver Tratando Do seu mérito E não No endereçamento Aí você diz Vixe pé GG A ficha não caiu Eu não captei A ideia Tem como traduzir Através de um exemplo Eu vou lhe dar Um exemplo clássico Imagine só Que o réu Foi denunciado Ação penal pública O Ministério Público Ofereceu denúncia O réu foi denunciado Pelo crime de roubo Praticado em detrimento De uma agência Do Banco do Brasil Banco do Brasil É sociedade De economia mista Eu tenho um crime De roubo Praticado em detrimento Em prejuízo Do Banco do Brasil E esse réu Foi denunciado Perante a justiça federal Vamos imaginar Esse roubo Aconteceu aqui Contra uma agência Do Banco do Brasil Aqui na cidade do Recife E o réu foi denunciado Perante a justiça federal Aqui em Recife Tem algum erro? Tem É notório o erro aí É gritante o erro A justiça federal É incompetente Em razão da matéria Para apreciar crimes Em detrimento De sociedades De economia mista Ainda que controladas Pela União Crime em detrimento Do Banco do Brasil Vai pra justiça estadual E não pra justiça federal Se fosse um roubo Por exemplo Contra uma agência Da Caixa Econômica Federal Belezal de Creuza Ia pra JF Mas se a questão Me diz que é um roubo Contra uma agência Do Banco do Brasil Era pra ir Pra justiça estadual Só que no enunciado Da tua prova Tá dizendo O réu foi denunciado Perante a justiça federal Da comarca Da seção judiciária Melhor dizendo Não é comarca Seção judiciária O réu foi denunciado Perante a justiça federal Da seção judiciária De Recife O juiz federal Recebeu esta denúncia E mandou citar o réu Qual é a peça Que você vai fazer? Resposta à acusação Se eu tenho uma ação penal Que acabou de ser instaurada A peça acusatória Foi recebida E o réu foi citado Só existe uma única peça Prático profissional Possível de ser feita É uma resposta à acusação Nesse caso Condivido fundamento No artigo 396 E 396A Do Código de Processo Penal Aí é que o Cancão Pia E os Cabaré cantam dentro Quem mandou fazer a resposta Foi o juiz federal Eu sei que ele é incompetente Eu sei que ele não possui Jurisdição nesse caso Mas ele recebeu a peça acusatória Ele mandou citar o réu O que é que o aluno safo O que é que o aluno desenrolado faz Ele endereça a resposta À justiça federal Mesmo reconhecendo que ela é incompetente Ele vai endereçar a resposta À justiça federal Porque o aluno safo Sabe que no padrão de resposta Da FGV vai estar lá Excelentíssimo senhor Doutor juiz federal Da sessão judiciária De Recife Estado de Pernambuco Ele vai endereçar pra ele Giovanni Mas o cara é incompetente Eu não posso endereçar uma peça Pra um juiz incompetente Pode e deve Você deve endereçar essa peça Pro juiz que mandou citar o réu Mesmo ele sendo incompetente Sabe o que é que o aluno Que vacila faz? O aluno que vacila Que erra Que perde aí 0304 Por besteira Ele diz Não Eu já vou mostrar O meu corretor Que eu sei Que o juiz aqui É incompetente Eu vou endereçar Pro juiz certo Eu vou endereçar Pra justiça estadual Da Comarca de Recife Você dançou Não Mas o corretor vai entender Não O corretor não vai entender O corretor não é seu amigo O corretor Ele não lê interpretando E o corretor Não tá nem aí Pra você O corretor encara Aquela sua prova Como um número Então não espere Boa vontade dele Enderece a peça acusatória Para o juiz Que determinou Que a mesma Fosse feita Ainda que esse juiz Seja incompetente Quando você chegar lá Nas preliminares Você abre a preliminar De incompetência do juiz Seguindo aquele checklist Que a gente mostra nas aulas Mas no endereçamento não Eu lembro de um caso Eu tive um caso De um aluno Muito bom O cara Depois fez prova De novo Virou advogado Mas assim Ele não conseguiu Atingir o 6 Ele não conseguiu Atingir a nota Para ser aprovado Ele ficou com 5.7 Porque ele não confiou Nessa dica Eu repito essa dica Toda aula Toda aula Toda aula Só que ele não confiou Ele estava estagiando No escritório O cabalado do escritório Não é assim não Não faça assim não Que você se arromba Beleza Aí caiu uma situação lá Onde o indivíduo Foi denunciado Pelo crime De latrocínio Latrocínio Consumado Roubo qualificado Pelo resultado Morte E essa denúncia Aconteceu Perante A vara Do tribunal Do júri De uma determinada Comarca O juiz recebe E a peça A peça Acusatória E manda Citar O réu E aí Perguntava Qual era A peça Que deveria ser Feita Pelo advogado E qual o endereçamento Dessa peça Ora Se o réu Foi denunciado E a peça Acusatória Foi recebida Perante A vara Do tribunal Do júri Você tem que fazer Uma resposta A acusação Com fundamento No artigo 406 Do código De processo Penal Porque foi no rito Do tribunal Do júri Endereçado Ao juiz Da vara Do tribunal Do júri Só que na hora Da prova Ele pensou assim Não Isso é absurdo Latrocínio Não vai pra júri Latrocínio Não é crime Doloso Contra a vida Latrocínio Não é crime Latrocínio É crime Contra o patrimônio Não é crime Contra a vida Tá errado Esse juiz Aqui Não podia Nunca Deixa eu voltar Aqui Esse juiz Aqui Não podia Nunca Ter recebido Essa peça Acusatória Eu vou endereçar É pra vara Criminal Normal E aí o que o cara fez O cara disse Que a peça Era uma resposta A acusação Com fundamento No 396 No 396A E que deveria ser endereçada A justiça comum De rito ordinário Errou Se arrombou Se lascou Por quê? Porque por mais Incompetente Que o juiz Seja A peça A acusatória Foi recebida Perante o tribunal Do júri A resposta A acusação Deve ter fundamento Específico No rito Do júri E o endereçamento Dessa resposta Deve ser Pra esse juiz Cabou-se Cabou-se Se fosse Pra você Redigir a peça Você Redigiria a peça Obviamente Nas preliminares E no mérito Indicando essa incompetência Mas num caso Como esse Onde você tem que dar Resposta Meu patrão Você não Pode inventar Até porque Endereçamento De peça Não é Local Pra discutir Competência Incompetência De juízo Beleza? Vamos lá O júri Tá dizendo aqui Uma candidata Perdeu Porque colocou Interpor Contra razões De apelação Ao invés de apresentar Contra razões De apelação Aí júri Nesse caso aí Com certeza Ela resolveu Na via recursal Porque esse tipo De coisa aí Não é o que vai Invalidar não Tá certo? Não é o que vai Tirar ponto não Se ela perdeu isso Ela deveria ter Recorrido Tranquilo? Bom Vamos nós Provo Cadê o número Pra gente receber As notificações Da OB Alguém tem aí? Se for da primeira fase Tem lá nas redes sociais De Maurício Se for da segunda fase Você tem dentro Da sua área do aluno Eu acho que o que a Vanessa Tá se referindo É sobre o número De WhatsApp Pra os alunos Da segunda fase Dentro da sua segunda fase Do Jus 21 Dentro da sua área do aluno Tem a indicação Desse telefone Se for da primeira fase É lá com Maurício Beleza? Bom Terceira coisa Que eu preciso destacar Pra você Terceiro erro Extremamente comum E corriqueiro Galera Não Não Inventa Nome De peça A prova passada E a prova retrasada Foram exemplos clássicos De quem inventa Nome de peça Se arromba Ô Adriane Saudade de você também Amiga Virou professora Foi minha aluna Adriane Santos Que é uma das maiores Provas de perseverança Que eu conheci na minha vida Foi minha aluna Num momento de vida Dificílimo Tá superando tudo E agora é professora Tenho muito orgulho De ter sido seu professor E agora de ser Seu colega Voltando aqui Então pro que eu tava falando Não inventa Nome de peça Cara É fora do comum Como é lotado de lenda Aí na internet Nas redes sociais Sobre o nome das peças Prático-profissionais Cada peça Só tem um nome Pelo menos um nome Que a FGV considera Ponto Ou você faz assim Ou você perde E se você errar o nome da peça Você tá fora De novo Se você errar o nome da peça Você está fora Vou lhe dar um exemplo Existe uma peça chamada Contra-razões Pode ser Contra-razões Do recurso Sinto e distrito Pode ser Contra-razões De apelação Pode ser Contra-razões De agravo e execução Quando é que você faz Uma contra-razão? Quando a outra parte Recorre Exemplo Imagina só Que você tá defendendo Um cara E o réu foi inocentado O juiz disse Que o réu é inocente Mandou abrir a porta Do fórum e liberar o cara Pra você tá bom Quem não gostou Foi o Ministério Público O Ministério Público Vai fazer um recurso Nesse caso Será uma apelação Você enquanto defensor Do réu Vai contra-razoar O recurso Você vai fazer Contra-razões Da apelação O nome dessa peça É Contra-razões De apelação Aí caiu Agora Contra-razões De apelação Aí teve gente Que na petição De juntada Escreveu Recurso De contra-razões Só isso Zero Zero Teve gente Recurso De contra-razões De apelação Não está errado Mas a FGV não considera Na hora que o corretor Vai ler aquela porra Ele não tem lá Recurso de contra-razões De apelação O nome da peça É contra-razões De apelação E acabou-se Outro exemplo Memoriais Quantas e quantas vezes Eu acho que memoriais Caiu no 25º Ou foi 26º Se eu não me engano 26º Caiu memoriais No 26º Exame Eu digo Toda aula de memoriais Lá no Jus 21 Eu acho que eu dou Sei lá Cinco aulas Só de memoriais Eu digo lá Pessoal O nome da peça É memoriais Se tiver escrito assim A instrução probatória Chegou ao final E o juiz Designou que as partes Se manifestem por escrito No prazo sucessivo De cinco dias Não tem outra peça Para fazer É memoriais E acabou-se Se você olhar Para a sua prova Domingo dia 5 E tiver narrado Uma instrução probatória E tiver dizendo lá Que ao final Da instrução probatória O juiz Designou que as partes Se manifestassem por escrito A única peça Prático profissional Possível de ser feita Se chama Memoriais Prio Regra geral Com fundamento No artigo 403 Parágrafo 3º Do código de processo penal Não tem o que fazer Não tem ponto de correr Muita Mas muita gente Muita gente Diz Ah, Geovane Eu vou chamar de Alegações finais Pela via de memoriais Tá errado? Não, mas não é isso Que tá no padrão Ah, eu quero chamar Só de alegações Ao final da instrução probatória Você erra O nome da peça É memoriais E aí eu vi muita gente Dizendo Ah, Geovane Eu botei memoriais Mas eu vi gente Dizendo que se eu não Botasse alegações Sinal de tabela Não, não tava Caiu agora No 26º exame unificado E o nome da peça Foi memoriais E acabou-se Prio Aí tem gente Que quer dizer Não, mas eu gosto De botar alegações Finais por memoriais Pra quê? Se seu corretor Só vai ver o nome Memoriais Pra que botar Alegações finais Por memoriais O seu corretor Muitas vezes Ele não é nem Bacharel em direito Cara A pessoa corre Sua prova Algumas vezes Ele não tem fundamento Ele não tem Formação jurídica Então pode ser Que ele não saiba Que porra São alegações finais Ele vai lá Pro padrão de resposta E só tem memoriais Se você botar Qualquer coisa Mais que memoriais Você pode se lascar Você pode se ferrar Então não inventa É como a resposta A acusação Tem gente que quer Chamar a resposta A acusação De R.A. Eu sempre brinco Pra que essa intimidade Macho? O nome da peça É resposta A acusação Ponto Não, mas é porque Eu gosto de chamar De R.A. Que todo mundo Sabe o que é R.A. Não Nem todo mundo Sabe o que é R.A. E o cara Que tá corrigindo Sua prova Pode ser Que ele não saiba Então se você Se a peça For resposta A acusação E você bota R.A. Você errou Você tem que botar O nome que a FGV segue É por isso Que lá na nossa Segunda fase Do Jus 21 Eu dou Quase 80 aulas Eu dou Sei lá 70 e poucas aulas O Fásio tem aula lá O Luiz Carlos também Dá aula de peça A gente dá lá Quase 160 horas De aula Mostrando O passo a passo Das peças Eu vou Do endereçamento A datação da peça Que inclusive A datação é o quarto erro Que eu falo já Eu vou do endereçamento A datação da peça E quando eu chego Na hora de mostrar O nome da peça Eu digo até a linha Que o caba tem que escrever A peça Eu digo Olha bicho O nome da peça Vai ficar centralizado Com letras maiúsculas Na 15ª Linha Desse jeito E o nome é só esse Se você botar outro Você erra Por quê? Porque é isso Que a FGV faz Então não inventa Nome de peça É como o REZ O nome da peça Não é REZ É recurso em sentido estrito Se você escrever REZ Você erra Se a peça Que você for fazer For um recurso Em sentido estrito Você tem que botar Na petição de interposição Na 15ª linha Centralizado Com letras maiúsculas Recurso em sentido estrito Então Inventar nome da peça É o terceiro erro Mais comum Que eu tenho certeza Que você não vai cometer E a galera Lá da 2ª fase Do Jus21 É por isso Que eu sou tão Cri-cri Que eu bato tanto Que eu repito tanto É porque eu já vi demais Meu irmão São 20 e tantos anos Dando aula Para a 2ª fase De exame de ordem Todo tipo de erro De absurdo De aloperação de aluno Que você já imaginar Você possa imaginar Eu já vi Na minha vida profissional Então eu tento fazer Com que meus alunos Não cometam erros Que eu já vi Outros alunos Cometerem no passado E escuta o que eu estou dizendo Na internet Está lotado de lendas Sobre a FGV Os caba acham Que preparar Para a 2ª fase Ah, é só Vamos dar aula disso Mas você tem que conhecer As minúcias da banca E é por isso Que a gente chama Tanta atenção Para isso Quarto erro Quarta coisa Que eu acho Que é extremamente Soraya Eu não entendi Soraya Que porra Foi isso aí Que você falou Desculpa aí Traduz Soraya Ana Paula está rindo De alguma coisa assim Eu acho que eu perdi Alguma coisa Para cima aí Bom Quarto erro Que é extremamente comum Datação de peça Vocês não imaginam Como tem gente Que erra Datação de peça Que é uma coisa besta A datação de peça E sabe por que o cara erra? O cara erra Datação de peça Por 3 motivos básicos O primeiro motivo Ele não conferir Se o mês tem 30 Ou 31 dias Pode parecer Um filigrama Pode parecer Uma sutileza Pode parecer Uma besteira Mas o que tem De gente Que erra Datação de peça Só porque não para Para ver se o mês Tem 30 Ou 31 dias Olha Desde que a fundação Getúlio Vargas Entrou Até o último exame Nós vamos fazer A segunda fase Do vigésimo oitavo Eu estou me referindo Até o vigésimo sétimo Da entrada da FGV Até o vigésimo sétimo Exame unificado Já caíram nove vezes Pegadinha de datação De peça Só com essa história Do mês que tem 30 e 31 dias Você tem que saber Galera que é da segunda fase Lá do Jus 21 Lembra que tem Umas duas aulas Que eu paro Ao longo de umas duas aulas E mostro a vocês Como é que você sabe Que o mês tem 30, 28 ou 31 dias Lembra? Aquela regrazinha Dos ossinhos da mão Se você não conhece Eu vou ensinar agora Se na hora da sua prova Você tiver dúvida Se o mês tem 30 ou 31 dias Você faz o que? Você pega A sua mão esquerda Coloca ela aqui Para frente E vem com esse dedo Da mão direita E faz a seguinte conta Todo ossinho E toda depressão Entre um osso e outro Vai ser um mês Eu tenho aqui O primeiro ossinho É janeiro A depressão fevereiro O segundo ossinho Março Segunda depressão Abril Maio, junho E assim sucessivamente Todas as vezes Que o mês tiver ossinho Ele tem 31 dias Ah, Giovanni Eu não vou fazer isso Na hora da prova não Isso é feio Não Feio é você perder 3, 4 pontos Criatura abominável Porque ele não sabe Se um mês tem 30 ou 31 dias Deixa de vaidade, macho Deixa de coisa Bota a porra da mão pra frente Tu tem que tirar Tua carteira do AB Tu tem que resolver Essa bronca Tu tem que acabar Com essa putaria Tu vem e conta Aqui, ó Faça conta comigo Primeiro ossinho Janeiro Tem 31 dias Segundo ossinho É fevereiro Fevereiro são 28 dias Ah, como é que eu vou saber? Decore Porque só tem esse Que tem 28 dias Se nem isso Você quiser decorar Então, segundo mês Fevereiro é 28 dias Terceiro Março 31 Abril Não tem ossinho 30 dias Maio 31 Junho Não tem ossinho 30 dias Julho 31 Começa de novo Agosto Tem ossinho 31 dias Inclusive Eu vi uma dica Um dia desse Na internet Que dizia É só alternar Um mês tem 31 Outro não tem Você erra Porque, ó Julho 31 dias Aí começa de novo Agosto Tem ossinho 31 dias Setembro 30 dias Outubro 31 dias Novembro 30 dias Dezembro 31 dias Você tem que saber Quais são os meses Que tem 30 ou 31 dias Porque senão Você vai errar A datação da peça Essa é a primeira coisa Segunda coisa Meu amigo Quando você for fazer O cálculo do prazo Numa peça prática Profissional de direito penal Esqueça aquela regra De direito civil Esqueça Todo dia eu recebo No plantão de dúvidas Do Jus 21 Giovanni Por que é que o prazo Da peça que você deu Na aula é tanto E nas minhas contas Dá mais pra frente Quando eu vou olhar A conta que o cara fez É porque ele seguiu A regra do código De processo civil Não segue A regra do código De processo civil Não vale Para o processo Penal A contagem de prazo No modelo processual penal Segue a regra Que eu ensino Para vocês na sala Qual é Você toma Sua data de referência E o prazo Está aberto No primeiro dia útil Subsequente Fim do prazo Em dia não útil Ele está prorrogado Para o primeiro dia útil Seguinte Mas se no meio Da contagem Desse prazo Aí tiver sábado e domingo Sábado e domingo Conta De novo Se no meio Da contagem Desse prazo Tiver sábado e domingo Sábado e domingo Conta Giovanni Eu não captei a ideia Pensa aqui comigo Se liga aqui comigo Galera Imagina só Que você tem que fazer Memoriais O prazo O prazo de memoriais Cinco dias Cinco dias A contar Quando a outra parte Interpôs seus memoriais Então Ministério Público Interpôs memoriais Vamos imaginar Que o Ministério Público Interpôs os memoriais Dele Numa Hoje é dia Hoje é dia Hoje é 21 Segunda 22 Terça 23 Quarta 24 Quarta-feira dia 24 Ministério Público Interpôs os memoriais Na quarta-feira 24 A defesa foi notificada disso Na quinta-feira dia 25 A data de referência Dos memoriais Para a defesa É dia 25 de abril A defesa foi intimada No dia 25 de abril O prazo de memoriais Não são cinco dias Vamos contar esse prazo Se 25 de abril É uma quinta-feira O prazo começa a correr No primeiro dia O último seguinte Ele começa a correr Na sexta Sexta 26 Sábado 27 Domingo 28 Tá vendo Onde é que o povo erra Tem gente que pula O sábado e o domingo Na contagem Ah não Mas é porque no processo civil No processo civil Tu vai fazer prova de direito penal Na segunda fase Criatura Não complica não Não inventa não Se a defesa foi intimada Para apresentar os memoriais Na quinta-feira dia 25 O prazo dela Começa a fluir na sexta Cinco dias Sexta 26 Sábado 27 Domingo 28 Segunda 29 Terça dia 30 O último dia Para você datar a peça É terça-feira dia 30 Acabou-se Quando você for contar O prazo No modelo processual penal Se o sábado Um domingo Ou um feriado Estiver no meio Do prazo De novo Se o sábado Domingo Ou feriado Estiver no meio Do prazo Você conta Com esse período A única particularidade Que você tem é Se você Por exemplo O cara foi intimado Na sexta-feira Aí o prazo Nem pode começar a correr No sábado Nem no domingo Começa a correr na segunda Você começa a computar O prazo Sempre a partir Do primeiro dia útil Seguinte A sua data de referência Se o prazo Termina Num sábado Num domingo Ou num feriado Prorroga-se Para o primeiro dia útil Subsequente É uma pergunta Da Marcele Se a contagem Acabar no final De semana Ou feriado Acabei de dizer Se a contagem Acabar no final De semana Ou feriado Ele está prorrogado Para o primeiro dia útil Seguinte Mas quando o sábado O domingo Ou o feriado For no meio Você não pula Quando o sábado O domingo O feriado For no meio Da contagem Você não pula Por favor Se você pular Você vai errar A contagem do prazo Então se liga Você tem que saber O mês que tem Trinta Trinta e um E vinte e oito E você tem que saber Fazer essa contagem Do prazo Lembrando-se Que se o cara Foi intimado Hoje Hoje é segunda-feira Hipoteticamente Eu sei que hoje é domingo Hipoteticamente Hoje é segunda-feira O prazo começa a correr Na terça Se terça-feira For dia útil E terceira coisa Você tem que conhecer As efemérides Vocês estão fazendo Prova da UAB Então presume-se Que você é Bacharel em Direito Terminou o ensino superior Para fazer o ensino superior Você tem que ter feito O ensino médio Para ter feito o ensino médio Você tem que ter feito O ensino fundamental Você tem que conhecer As efemérides Aí o cara diz E que porra são efemérides Os feriados nacionais A prova da UAB Ela não considera Os feriados estaduais Dia da consciência negra É um feriado Que vale em um estado E não vale no outro No meu Ceará É feriado No dia da abolição Da escravidão No Ceará No dia de São José É feriado Não é feriado Em outros estados Para a prova da UAB Não se consideram Feriados estaduais Ou municipais Só são consideradas As efemérides Os feriados nacionais Dia 1º de maio Que é o dia do trabalho 7 de setembro 15 de novembro 12 de outubro E por aí vai Ah, já vou Mas isso não é direito Não Meu amigo Isso é uma progressão Você está terminando O ensino superior Presume-se que você Aprendeu alguma coisa No ensino fundamental E no ensino médio Isso é conhecimento Você tem que ter Então tenha cuidado Com essas efemérides Eu já vi gente Abrir contagem Para 7 de setembro O réu Teve lá Eu acho que foi No 16º Exame unificado O réu Foi citado No dia 6 de setembro Para fazer a resposta A acusação Aí o cara contou 7 de setembro 8 Errou 7 de setembro É feriado O prazo Não pode começar A ser contado No feriado Aí depois Não, vamos fazer Uma manifestação Contra a UAB Porque eu não sou Obrigado a saber Que 7 de setembro É feriado Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tem um mínimo De maturidade Os feriados Nacionais Você tem que conhecer Ah, Javano Não leva o calendário Eu sei Mas se nem isso Nem esse rudimento De conhecimento Do ensino fundamental Você não pudesse Arruir Tá difícil Então cuidado O quarto erro Mais comum Está nessa história Da contagem do prazo Ou o cara erra Por não se ligar No negócio Dos 30 Dos 31 dias Ou o cara erra Porque não se liga Que quando Sábado, domingo E feriado Vem no meio Do prazo Ele é computado Ou o cara erra Porque não conhece As efemédios Tem gente que acha Que na prova Da segunda fase Não pode ser arruído Conhecimento Do ensino fundamental Do ensino médio Pode, chefe Faz parte Por exemplo Quando o pessoal Está estudando A grave execução É muito comum As pessoas chegarem Para mim E falarem assim PLGG Eu estou com um problema Eu digo Qual é o problema? Eu tenho que tirar Aqui dois quintos De uma pena De 10 anos De 20 anos Pronto Eu tenho que tirar Dois quintos De uma pena De 20 anos Eu não sei fazer isso Como é que não pode não saber? É fração Ah, a FGV Não pode me cobrar matemática Ela não está ali Cobrando matemática Ela está ali Cobrando um conhecimento Fundamental De fração Que vem do ensino Pelo menos Do ensino fundamental 2 Como é que eu faço lá? Como é que eu calculo isso? É muito simples O cara está condenado A 20 anos Quer tirar dois quintos 20 vezes dois 40 dividido por cinco Dá oito É matemática básica Esse tipo de conhecimento Você pode ser arguído Não é porque é em penal Você seria arguído Muito mais isso Em civil Em trabalho Trabalho Tem que fazer cálculo Hoje nas provas Segunda fase de trabalho Você tem que fazer cálculo Trabalhista Você sabe fazer cálculo Ou você está morto Eu sei que na vida real Você usa a calculadora Do Conselho Nacional de Justiça Mas na sua prova Da UAB Você tem que saber fazer A Vanusa fez uma pergunta Muito interessante A Vanusa diz O mês de fevereiro Tem ano bissexto Tem que saber Que ano cai Não A FGV nunca cobrou Essa história do ano bissexto O Júlio Preliminares Ausência de prova Incompetência É formato em pé Júlio Com todo o respeito Do mundo Eu não recomendo Que você siga Essa sequência De preliminares Não recomendo mesmo Se você seguir Essa sequência De preliminares Você vai deixar Pelo menos Metade das preliminares Que já cairam hoje Na sua prova De segunda fase De fora A galera que é Aluno nosso Na segunda fase Do Jus 21 Sabe A gente dá o checklist Das preliminares Júlio Conselho de amigo Ô meu patrão Ailton Zuc Forte abraço Professor Ailton Zuc Prazer e privilégio Ter o senhor por aqui Vamos estar juntos Agora No sábado Zuc Sábado Zuc Está aqui em Recife No fora A gente vai estar junto É um prazer É um privilégio Estar com você Grande professor Ailton Zuc Grande policial Zuc Parabéns Hoje é dia do policial civil Você que foi delegado Parabéns mesmo Viu pra você Abraço amigo Então Júlio Dando essa dica pra você Se você seguir Essa sequência Que você colocou aí Primeiro Você vai deixar passar 50% De todas as preliminares Possíveis E segundo Essa não é A sequência Da FGV Ou você segue A sequência Da FGV Ou você está morto Galera da segunda fase Do Jus 21 Pelo amor de Deus Não deixa de seguir O checklist Das preliminares A sequência Que a FGV Cobra Ao longo de 20 anos Eu vejo isso Três vezes por ano A sequência Que a FGV Cobra As preliminares É exatamente Aquela Que eu passo No seu checklist São aqueles Cinco pontos Do checklist Vai atrás Que eu garanto A você Que você Não erra Que você Você não perde Essa questão E a quinta coisa O quinto erro Que você Não pode cometer E me permita dizer Esse erro Esse quinto erro É o erro Mais De todos É o erro Mais comum Seja humilde O cara Ou por que Isso tem a ver Com a minha prova Da segunda fase Escuta o que eu estou dizendo Seja humilde Aí você diz Eu não entendi O maior mal Do aluno Que vai fazer Prova de segunda fase Mas na verdade O maior mal Do aluno Que vai fazer Prova da OAB Seja primeira fase Ou segunda fase Aqui eu estou falando Especificamente Para quem vai fazer A segunda fase É a falta De humildade Vou lhe dar Um exemplo Certo? Porque eu vou dizer Aqui não é uma crítica É uma constatação E eu vou lhe dar Um exemplo No nosso curso De segunda fase Do JUS 21 Nós temos um módulo Lá Que é um módulo De estudo intensivo De direito material De crimes em espécie São 20 Já tem 19 aulas postadas E faltam eu gravar 3 Que eu gravo agora Terço eu gravo 1 A quarta eu gravo 2 São 21 aulas Onde eu analiso Os principais crimes Da parte especial Do código penal Eu saio destrinchando lá Homicídio Infanticídio Aborto Induzimento Instigação Auxílio Ao suicídio Até os crimes Contra o patrimônio Crimes contra a vida Lesão corporal Crimes contra a liberdade Crimes contra a honra Crimes contra o patrimônio Crimes contra a paz pública Enfim Eu saio destrinchando Todo o cheque Eu saio destrinchando Todos os crimes Constantes Ou a grande maioria Dos crimes constantes Na parte especial Do código penal Mostrando jurisprudência Mostrando as novidades Mostrando as pegadinhas E tal Aí teve um aluno Que pegou e disse assim Tio Vani Eu comprei o curso De segunda fase O curso de segunda fase Mas tem uma falha No seu curso de segunda fase Aí eu disse Qual é a falha Do meu curso de segunda fase Você quer me ensinar Tipificar crime Eu digo Não, eu não quero ensinar Tipificar crime Para você não Eu estou botando Uma tipificação Para os alunos Porque quem não sabe Tipificar crime Está morto Na segunda fase penal Aí o cara disse Não, não Não precisa não Porque eu estou estagiando No Ministério Público Eu digo Beleza Eu vou mandar devolver O seu dinheiro Você não precisa Do Jus 21 Para lhe ajudar Aí o cara disse Não É porque não precisa Porque eu sei e tal Eu disse Beleza Eu vou mandar devolver O seu dinheiro Porque veja pessoal Infelizmente Infelizmente A maioria das pessoas Não sabe tipificar crimes Como a maioria das pessoas Cai em pegadinha Na hora de responder As questões Justamente por não conhecer As noções de direito Material e processual Eu para preparar Hoje um aluno Agora Principalmente agora Que a FGV está cobrando Muita tipificação Eu nunca vi Desde que eu acompanho Exame de ordem A FGV cobrar Tanto tipo penal Tanta tipificação Como está acontecendo agora Ou você sabe Ou você sabe Tipificar crime Tipificar crime Não é uma coisa Que você aprenda Assistindo aula Duas ou três Não Eu estudo direito penal Há vinte e tantos anos E todo dia Eu tenho que estar lendo Alguma coisa Eu tenho que estar Me aprofundando E pode acontecer Que tem um crime Que eu não saiba tipificar Principalmente aqueles crimes Que são muito parecidos Então falta Num caso como esse Humildade Você tem que ter Humildade De entender Que por mais injusto Que seja Você tem que fazer A prova Exatamente como a FGV quer Você tem que ter Humildade Para saber Que se você não tirar Um 10 Não tem problema não Você tem que tirar Um 6 Você tem que ter Humildade Pronto Eu já vi gente Se revoltar Porque teve gente Que chegou Reprovou na segunda fase Deus o livre Igual Batei na madeira aqui Reprovou na segunda fase Não Porque na graduação Eu só tirava 9 e 10 Como é que nessa prova Eu vou tirar 5.4 5.5 Eu digo Fulana Debrei Não Eu vou me revoltar Eu só descanso Porque na faculdade Eu casava E acontecia O professor Me dava os pontos A pessoa A pessoa Não tem a humildade Ela acha Que a OAB Vai parar Para se preocupar Porque na graduação Ela tirava 9 e 10 E ela Reprovou na segunda fase Não Senta a porra Da bunda Na cadeira Vai estudar Aprende a fazer Por onde Teve um caso E insisto Isso não é crítica São constatações De tantos anos Que a gente tem Aí de experiência Eu me lembro Quando eu dava aula Em turma presencial Brasil afora Teve um caso De uma pessoa Que chegou para mim E disse assim Eu não vou fazer a peça Nesse modelo não Professor Aí eu disse Por quê? Porque eu estagio No escritório Aí falou o nome Do melhor escritório Da cidade Onde eu estava dando aula Não era Recife Eu estava dando aula Lá em São Paulo Eu estagio Aí disse Um dos melhores escritórios Penalistas de São Paulo Eu estou estagiando lá E eu estou cansado De fazer peça Para o dono do escritório E minhas peças São todas assim Eu digo Mas a FGV Não quer saber disso não Como não quer? Eu digo Tá bom Beleza Levou o pau Três provas seguidas Na quarta Ela baixou a cabeça E fez como a FGV queria Passou com 9.2 Perceberam? É nesse sentido Que eu falo Que você precisa ter humildade É nesse sentido Que eu falo Que você precisa entender Que não dá Para brigar com a prova Oh, minha amiga Nina Nina que vive Mandando mensagem Para mim aqui Eu tenho o maior prazer Em responder A Nina que é uma pessoa Que eu disse Escreva Nina O que eu estou dizendo Você vai passar Eu disse para ela Que ela está sentindo insegura Está sentindo angustiada E eu digo isso Para os meus alunos Eu falo com muitos alunos Por direct Eu falo com muitos alunos Principalmente pelo plantão De dúvida do Jus21 E eu vejo os alunos inseguros Esse aluno inseguro Esse aluno que tem humildade Para perguntar Como é o caso da Nina É o aluno que passa Quando eu digo Quando eu digo Que você precisa ter humildade É isso A Nina Ela tem humildade De chegar e dizer Prof, eu não sei Me ajude Eu estou com dificuldade aqui Quantos e quantos áudios Eu não passo para ela Para o Gustavo Eu não sei se o Gustavo Está vendo a live aqui O Gustavo chegou e disse Professor Eu estou O Gustavo O pai dele Conheço o pai dele Eu não vou citar nomes Mas o pai dele É um dos maiores advogados penalistas Desse país Gustavo Sobrenome Sobrenome do pai Se eu disser Todo mundo vai identificar O pai dele É uma referência Em sustentação oral Assim É um tribuno de mão cheia E o Gustavo Tem a humildade De chegar e dizer Giovanni Meu pai chegou para mim E disse assim Tudo que eu faço aqui Serve para a vida profissional Mas para o AB Escuta o que Giovanni Tem para dizer Tudo bem que são palavras de amigo E o cara Ele é herdeiro De um dos maiores escritórios penalistas Desse país E o cara tem a humildade De mandar direct Para mim E dizer assim Prof PSGG Eu estou em dúvida Nesse endereçamento aqui De uma apelação O cara está acostumado A acompanhar o pai dele Em sustentação oral No STJ Mas ele tem a humildade De dizer Giovanni A datação dessa peça Está certa É nesse sentido Que eu lhe falo Tem humildade Se você tiver humildade E tentar fazer a prova Como a FGV quer Eu não posso garantir Sucesso a você Mas a probabilidade De você passar É muito Mas muito maior Esse é o maior erro É ter um negócio Nos estudantes de direito Que parece que o cara Se acha ministro do STF Bicho Quando você estiver No mundo dos tubarões O que é o mundo dos tubarões É a vida real Você vai ver Que os caras Que manjam muito Que os caras Que sacam muito Que os caras Que entendem muito Eles vão chegar Para você E vão dizer assim Cara, eu preciso Estudar todo dia Eles vão ligar Para o outro E vão perguntar Eles vão tirar dúvida Por exemplo Paulo Furtado Paulo Furtado Paulo Furtado Meu amigo Dos maiores delegados De polícia Desse país O nosso professor De direito penal É mestre legal Desse país Ele liga para mim Tira dúvida Eu ligo para ele Tiro dúvida E olha o tempo Que a gente tem De sala de aula Zuc e Paulo Se eu tiver uma dúvida Eu vou perguntar a Zuc Se Zuc tiver uma dúvida Ele vai me perguntar Quantos e quantos Professor Luiz Carlos Renato Fazio A gente conversa Por quê? Porque quem acha Que sabe tudo Só se arromba Nessa vida De novo Quem acha Que sabe tudo Só se lasca Nessa vida Então tenha humildade A humildade De saber que Primeiro Você vai fazer Sua prova Para tirar um 6 E segundo Ou você segue Aquela porra Daquela formatação Da FGV Ou você está Morto Morto Ó O Eduardo Eduardo Limago O Eduardo Obrigado Eduardo Ele deu a sequência Das preliminares Que a gente passa no curso Causas instintivas De punibilidade Lembrando Só Eduardo Que tem as causas Instintivas De punibilidade Genéricas Que são as do 107 E aquelas específicas Crimes contra a ordem Tributária Repatriação de capitais Aquelas outras Estão dispersas Estão dispersas Pelo código Está perfeito Prescrição As nulidades Do 564 Todas elas Causas de exclusão De inicitude E defeitos No recebimento Da peça acusatória Perfeito Muito obrigado Pela ajuda Eduardo Eu sempre digo Essa é a sequência Que a FGV usa Essa é a sequência Que a FGV segue Se você seguir Essa sequência Eu garanto Que você vai conseguir Matar 98, 99% De todas as preliminares Meu patrão Thompson Lima Está por aqui E galera Pronto É isso É isso pessoal Essas são As 5 coisas Que você deve Ficar mais atento Não é conteúdo Não é direito Material processual São detalhes Que se você Seguir esses detalhes 40, 50% Da aprovação Você já garantiu Sem fazer Muita força Beleza? Bom Agora vai começar Deixa eu perguntar Quem é minha esposa Que entrou aqui na sala Amor Quero é isso Amor Por favor Pronto Agora vai começar Uma live de Maurício Sobre simulados Eu recomendo Que vocês saiam Daqui da minha transmissão Vão lá pra Maurício Maurício vai falar Sobre simulados Como é que você Boa noite Feliz Páscoa pra você Meu amigo Como é que você Faz a autoavaliação Dos simulados Beleza? Fiquem ligados Que essa semana Quase todos os dias Eu vou fazer live Pra vocês Eu acho que só Não vai dar pra fazer live Segunda-feira Amanhã Porque eu tenho Um compromisso À noite Mas quase todos os dias Eu vou fazer live Voltada pra segunda fase E vou fazer muita live De tipificação E de processo Pra vocês Essa semana Beleza? Novo de loja Primeira de luxo Boa Páscoa pra todo mundo Um cheiro pra quem For de cheiro Um abraço Pra quem for de abraço E vamos pra live De Maurício E vamos lá